Estamos iniciando a videoaula 306, Porca Borboleta, DIN 315, Inventor 2023. Estas medidas estão bem aproximadas com a norma. Aqui está o nosso desenho em 2D. E aqui a perspectiva da Borboleta, Porca Borboleta. Esta videoaula é sugestão de um aluno. Vamos aqui em Novo, Métrico, Standard Milims IPT, Inventor Part, Criar. Iniciar o esboço 2D, Plano XY. Vou fazer uma linha vertical. Vou fazer uma linha vertical. Dou um ESC. Aproximo o mouse da linha, botão direito, linha de centro. Essa medida tem 14 de altura. Vou fazer uma linha angular e fecho aqui. Dou um ESC. Esse diâmetro é 19. Da linha de centro até este vértice, 23. Encerrar esboço. Revolução. Ele já aceita, porque já fizemos um eixo de revolução. 360 graus. Uma volta completa. Ok. Eu vou em Furo. Isométrico Profile, tamanho 12, M12 por 1,75. Profundidade total. E aqui também, passante. Ativem aqui, Furo Roscado. Vou selecionar esta face e esta aresta. Ele já faz com o centro. Ok. Eu vou em Chafro. 1 por 45. Selecione esta aresta. Ok. Eu vou no plano XY, aqui na árvore. Botão direito. Novo esboço. F7. Fatiador gráfico ativado. Vou fazer um círculo qualquer aqui. Geômetro 20. Em qualquer lugar. Vamos dar esta medida já do círculo. Deste ponto central até aqui. 23. E do ponto amarelo aqui central até o ponto central do círculo. 24. Line. Vou fazer assim. Vou projetar esta linha e esta. Botão direito, linha de construção. A linha projetada, vou transformar em linha de construção para não dar problema. Só como referência. Vou fazer uma linha deste vértice até encontrar a tangente aqui. Uma linha deste vértice até encontrar a tangente deste círculo. Encontrou a tangente, clique. Dou um ESC. Vou fazer um pedaço de linha para cá. Só um pedacinho. Um perfil invadindo aqui dentro. Fica mais fácil para a extrusão. Uma medida qualquer daqui aqui. Vou colocar um milímetro. Só para invadir um pouco. Encerrar o esboço. Extrusão. Selecione os dois perfis. Simétrico. A norma é 4.9. Vou colocar 5. E vou dar OK. Vou fazer só um arredondamento. De ponto 5. Aqui. E aqui. Vamos agora em espelhamento. Selecione aqui espelhamento. Vou selecionar a extrusão aqui na árvore. E o arredondamento. Selecione as duas operações. Selecione plano de espelhamento. Aqui na caixinha de espelhamento. Vamos procurar o plano. YZ. Selecione esse plano. Ele já faz espelhamento. Muito bacana. Está finalizado. A nossa porca borboleta. É só aplicar material. Selecione aqui peça 3. Ou selecione material por aqui. Em genérico. Ou. Aqui em padrão. Coloque aparência. Vou colocar aço polido. A aparência fica mais bonita. Eu queria agradecer. A todas as pessoas. Que estão assistindo as minhas aulas. Se inscrevendo no canal. E enviando mensagens. Só lembrando. Que essa peça. É padronizada. Ela também existe. Na biblioteca do inventor. Só de curiosidade. Inserir. Inserir centro de conteúdo. Porca borboleta. Aqui está a norma. DIN 315. Você consegue baixar. Da biblioteca do inventor. Esta porca. Eu modelei. Porque um aluno me pediu. É só selecionar aqui. Voltando aqui. Que apareceu. Tchau. 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 Obrigado.